O presidente, vou usar uma palavra, o presidente do Corinthians falou sobre uma comparação, uma coisa desleal até, né, essa comparação, porque o Palmeiras tem um banco por trás e citou que hoje no país, muita gente quebrada e tal, dificuldades em várias áreas e tal, os bancos prosperam, né, então que é até uma deslealdade essa comparação. Mas é curioso, o Corinthians já teve um banco, né, como seu patrocinador também, né, e, para, se o Palmeiras tem essa condição, o Corinthians hoje poderia estar nessa condição se fosse bem administrado também, né, Mauro? Acho que a questão aí é a contradição, né, não existe no futebol brasileiro um controle com relação a doping financeiro. É evidente que o que acontece é doping financeiro no Palmeiras, isso é óbvio, ou não? A Crefisa não é uma mera patrocinadora, a Crefisa e as empresas do grupo, e dito até na entrevista que fiz pelo próprio dono da empresa, que está lá no meu blog, para quem não leu, ele mesmo diz que paga ao Palmeiras mais do que vale no mercado. Isso é óbvio, não sei o que estou falando, é só ver quanto custa o espaço publicitário na camisa do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do Inter, do Atleta, do Bahia, do Esporte, todos os times. É desproporcional. E ele diz, pago porque quero, porque sou palmeirense e posso pagar. E é um direito dele, sócio do Palmeiras. Porque se fosse ele São Paulino, corintiano, roubro negro ou torcedor de vitória, uma dessas equipes sairia ganhando se ele resolvesse ser generoso com o seu tipo de coração e não fosse o Palmeiras. Aí é sócio do Palmeiras. Porque isso aí não foi uma coisa conquistada pelos dirigentes do Paulo Nobre, que era o presidente, por ninguém do Palmeiras. Ele bateu na porta do Palmeiras. O Lamarca foi até o CT do Palmeiras, procurou entrar em contato com o presidente, conseguiu, através de um funcionário, chegar ao presidente, conversaram. Três, quatro dias depois, estava lá o contrato, o primeiro contrato, no janeiro de 2015. Renovado, renovado novamente, agora com uma participação maior, com a Leila Pereira, que é a mulher dele, que é também a sua parceira nos negócios, participando como conselheira, muito ativa nas redes sociais, falando do Palmeiras o tempo todo, fazendo campanha para aumentar o número de seguidores em rede social e tudo mais, sempre vinculado ao clube, isso tudo já é um outro cenário com viés político que se criou. Da mesma maneira que a Unimédia era doping financeiro também, no Fluminense, ou Emil Pinheiro era doping financeiro do Botafogo nos anos 80 e 90. Um bicheiro, um banqueiro de jogo do bicho, comprava jogadores que o Botafogo não tinha como pagar. E como a MSI foi doping financeiro no Corinthians, como a ISL foi doping financeiro no Flamengo e no Grêmio, empresas que vieram de fora, um dinheiro que depois se evaporou, negócios estranhos, para dizer o mínimo, e que em determinado momento permitiram que essas equipes contratassem vários grandes jogadores. Se deu certo ou deu errado, é outra história. Teves, Teves era jogador para jogar no Brasil, era jogador para fazer a conexão direto à Argentina e à Europa. Fez uma escala aqui como masquerando por causa da MSI. Veio no auge. O ISL colocou no Flamengo de uma vez só, Petkovic, Denilson, Alex, 500 caras, vários grandes jogadores. Não deu certo por alguma outra razão, por incompetência de quem era o gestor do futebol. Mas trouxe os caras. Nunca o clube poderia fazer aquilo. Então a situação de doping financeiro acontece de seguidas vezes. O Vasco já teve o Bank of America ajudando muito, montou grandes equipes. Aí é aquela coisa, uma hora é o patrocínio e outra situação não é só o patrocínio. Você não está pagando por uma parceria na camisa. Você está interferindo mais. Você está indo mais fundo. É o caso. Não sei se interferindo, mas pelo menos colocando muito mais condição financeira. Aí é sócio do Palmeiras. Porque os outros fariam a mesma coisa. Se o dono das empresas fosse corintiano, ele ia dizer que não. Imagina, está lá o presidente do Corinthians, um dia aparece lá no seteiro do Corinthians. Eu sou um milionário, tenho 10, 12 empresas, tenho muito dinheiro. Passei por um momento difícil de saúde da minha vida, me recuperei. Estou um são, estou com saúde. E fiquei me perguntando, minha mulher me disse, por que você não ajuda o seu clube de coração já que você é tão apaixonado por ele? Resolvi aqui, quero colaborar com o Corinthians. Ele ia falar o quê? Pelo amor de Deus, fora daqui não. Tapete vermelho, conselheiro, banda de música. Caputino. Caputino, o que ele quisesse. E lógico, é evidente. E seria assim se batesse na porta do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do Atlético, do Goiás, de qualquer clube, gente. Não tem diferença. O que eu acho estranho é o discurso do que combina com a realidade. É isso. Agora, é claro que isso cria a situação do Palmeiras, uma situação atípica, especial e, ao mesmo tempo, perigosa. Porque se você passa a depender, um clube como o Palmeiras, que tem potencial para ser autossustentável com sua torcida, seu estádio, que tem um parceiro, seu programa de sócio-torcedor e com o próprio espaço para publicidade na camisa e outras ações que pode realizar, televisão, né? E da maneira que o Paulo Nobre, eu tenho várias críticas ao Paulo Nobre, muito mais ligadas à cultura do futebol, arquibancada. Eu tenho várias. E outras também. Mas, principalmente nesse campo. Torcida Única, interdição da Rua Turiaçu, atual Rua Palhares do Itália, ali para não pode mais fazer festa na rua. Eu acho isso um horror, né? Parece estádio de exceção, uma coisa horrorosa. É verdade. As pessoas têm que mostrar o ingresso para passar pela rua ali, o que moram ali. É uma coisa de maluco o que acontece aqui em São Paulo. E não é só no futebol, é coisa da nossa sociedade, né? As proibições. Mas ele saliou o Palmeiras. É um mencionato? Também é. Para mim é. Porque uma coisa é você pegar dinheiro em banco. O outro é chegar alguém torce pelo teu clube, milionário. Olha que o senhor tem o Palmeiras. Dois milionários de uma vez só, praticamente, né? Aparece na sua vida e fala assim, olha, eu vou pagar suas dívidas, eu vou acertar tudo aqui e você vai... A grosso modo, você vai dever para mim e eu vou fazer juros de pai para filho. Juros bancários ali e tal, você consegue se recuperar. Até menor, né, mano? Até menor. Dizem, né? Tem gente que diz que não, mas aí não vem o caso. Ele fez um negócio de pai para filho. Porque ele pode. E ajudou a sanear o Palmeiras. Então, se o Palmeiras hoje não é um clube endividado com problemas, agradeça, claro, a intervenção do ex-presidente Paulo Nobre. Ele fez isso pelo clube. Claro que não foi de graça. Ele era um mero desconhecido. Rico, mas ninguém sabia quem era. Um piloto de rali medíocre. Só isso que era o Paulo Nobre. Com resultados pífios. Nunca foi sucesso como piloto de rali, que era o seu grande hobby até o futebol. Hoje, se ele sai às ruas, é selfie, ganha beijo, ganha abraço. Lógico, os agradecidos palmeirenses vão saudá-lo. Então, nada é de graça. Ninguém se mete no futebol com muito dinheiro, colocando no próprio bolso para ajudar, há troco de nada. Às vezes você pode ser um milionário, mas ninguém sabe quem é você. E o futebol te proporciona isso. A fama e a adoração das pessoas. Que é justa. É uma gratidão. Gratidão é um sentimento muito bacana. E o torcedor do Palmeiras tem que ser grato a esse homem. Ele ajudou o Palmeiras demais no momento difícil. Mas o perigo qual é? O perigo é você depender demais desse apoio. Se você pega as recetas do Palmeiras, o clube não precisa desse apoio para sobreviver. Mas o futebol, para manter um elenco tão poderoso, com tantos investimentos, depende sim. Porque os aportes especiais são muito pesados. O caso, por exemplo, do Borja. Vai lá, 10 milhões e paga. Acho até que nesse ano mais, né, Mauro? Esse ano mais. Mas repare que o Palmeiras 2014, sem o patrocínio das empresas do Sr. Lamarca, o que ele fez aí, a Faculdade das Américas, quase caiu. Ele entra em 2015 e aí você tem o Paulo Nobre, esse alinhão do clube e esse apoio. Aí ele começa a crescer. E aí a grana vai aumentando e vai crescendo. Esse ano, por exemplo, a contratação de Guerra e de Borja cacifou ali. 3 milhões de dólares, 10 milhões de dólares. Então esses são os jogadores que vieram no auge. Quem pode fazer isso? Bárrios também. Bárrios foi um presente que a patrocínio das Américas deu ao Palmeiras. Jogador mais caro do elenco e mais caro do Brasil naquele momento. Foi dado o presente. O Corinthians 2015, campeão brasileiro, tinha um time que não podia pagar. Negociou Guerreiro, negociou não. Abriu mão de Guerreiro, troca da dívida, porque o Flamengo quis, e a mesma coisa o Sheik. E colocou na prateleira todos os demais jogadores que o Flamengo ou qualquer um quisesse contratar. O mercado não os absorveu naquele momento. Eles continuaram lá e aí tiveram a grande sorte de ter o Pastor Tite. O Pastor Tite conseguiu fazer aqueles caras jogarem em 2015 sem receber salário. Em dia, recebendo com longos períodos de atraso. E ganharam o campeonato praticando ótimo futebol. Terminado, a China começou a arrebatar um por um, por quê? Os acordos para a permanência dos jogadores, como você deve para eles, são o quê? São desfavoráveis para o clube. Você começa a abrir mão de direitos. Não consegue renovar. Eu te dou 10, 10%, toma mais 20%. Assuna um compromisso de venda aqui, se aparecer um cara com três mariolas e um pastel. Aí você começa a fazer qualquer negócio para o cara ir embora. Você vai abrindo mão dos direitos sobre o jogador. Aí os chineses chegam e procuram o agente. O Mário, o Mário, o agente do jogador. Mário, vem cá. Quanto custa levar aqui o Ralf? A Ralf custa tanto. Não tem problema. Toma aqui o cheque, paga lá. É nosso. Vamos para a China. Amanhã. Quanto custa o Renato Augusto? E vai levando um por um. Os empresários todos sabiam disso. Sabiam disso. Aí ele fala, não, os caras nem procuram o Corinthians. Claro, nem precisa procurar. Está tudo em liquidação, amigo. Você nos colocou em liquidação. E isso também é doping financeiro. Porque outros clubes, em 2015, não ganharam o Campeonato Brasileiro. Outros, 19. E desses 19, alguns, entre eles o Palmeiras, pagavam em dia os seus salários. Ou não? Pagavam em dia. Em 2015, o Palmeiras pagava em dia. O Flamengo pagava em dia. O outro também pagava em dia. Certamente. Atlético. Sei lá. O Cruzeiro, não sei mais quem. O Grêmio. E não ganharam o Campeonato. E quem ganhou o Campeonato? Um time que praticou, então, o doping financeiro. No passado também houve, sim. O Flamengo já foi campeão carioca. O brasileiro devendo salário. Vários clubes já foram. Esse é o doping financeiro, por ser o mais à moda antiga. É meio raiz, né? Esse é mais raiz. Esse é bem raiz. Tem isso também, tem o doping, tem o doping na tela. O Olimpia disputou a final da Copa Libertadores com o Atlético devendo 9, 10 meses de salário. Não foi? E com um jogador que teve um problema sério de câncer e que o clube não tinha como fazer nada. Isso foi a final. Pô, você imagina quem pagou ali em dia, né? O Olimpia tinha condições de ter aquele elenco? Não tinha. Mas foi a final. E se fosse campeão? E depois? Tanto que depois, desmanchou tudo. Isso também é doping financeiro. Você está bancando uma situação que você não pode. É o cara que compra um carrão, sai, tira onda, conquista as mulheres, faz sucesso. Depois de um tempo, ele perde o carro. Durante aquele período ali, meu, ele fez o sucesso desgraçado. Ganhou o brasileiro. Fez tudo o que sempre quis. O caso é a brasileira. Depois ele vê o que ele faz da vida. Mas ele não tinha condições. O outro coitadinho comprou ali o carrinho dele. Modestamente, a vida dele vai seguir. Mas é mais ou menos isso. Então, assim, é inverossímil isso aí. Essa reclamação, ela é totalmente surreal. Ainda mais partindo de quem parte. O Corinthians vê hoje, como disse o Jean, no seu estádio um grande problema. Só que esse estádio nasceu, a ideia do estádio nasceu a partir de uma intervenção do presidente da república, junto a uma construtora que tinha no governo federal o seu grande cliente. Isso nunca foi segredo, né? A Odebrecht faz obra de transposição de rio, aeroporto, enfim. Até para disco voador, aeroporto, o que os caras estavam fazendo. Então, isso já foi uma coisa... Já nasceu confuso, né? O presidente da república, não importa o partido, não importa quem é, não tem sentido. Porque se fosse um bom negócio para essas empresas construir estádios de futebol para clubes que não os têm, no dia seguinte a ideia do estádio de Itaquera, por uma solicitação do Lula, né? E a Odebrecht resolvendo fazer o estádio. E ela que fez o estádio, foi bancando com recurso. Tanto que a dívida é... Eu falava, tem o dinheiro do BNDES, ali são 400 milhões da linha de crédito generosíssima da Copa 2014, que tinham taxas baixíssimas de juros. Melhores do mercado foram da Copa do Mundo. Melhores taxas. Um pequeno empresário que, à época, procurasse ajuda do BNDES, ele ia pagar juros mais altos do que os juros da linha de crédito da Copa do Mundo, que é um negócio bizarro, né? Mas foi assim. Tudo pelo estádio, tudo pela Copa do Mundo. Ali são 400 milhões. Mas tem empréstimo ponte, tem os aportes da Odebrecht para tocar a obra, porque o Corinthians não tinha capital para fazer a obra andar. E os prazos que tinham que ser respeitados. Então aquilo ali é uma confusão do cão. Mas nasce errado. Se fosse um bom negócio, no dia seguinte, essas todas que agora passaram a ser tão habituais há muito tempo no noticiário, né? A OAS, Camargo Correia, Mendes Júnior, sei lá mais quantos. Uma ia fazer um estádio para o Flamengo, que não tem até hoje. Outra ia fazer um para o Atlético, que também não tem. Outra para o Cruzeiro, que também não tem. Uma para o Bahia, que também não tem. E por aí vai. Vários clubes que não tem estádio, cada um, pô, não vai querer? Clubes de grande torcida. Eu quero também. Fluminense. É. Ah, vou lá fazer o estádio para o Flamengo? Por que não? Opa, é um grande negócio, porque o Corinthians é um bom negócio, faz lá no Rio para o Flamengo. Ninguém se meteu a fazer aí, porque não é um bom negócio. Óbvio que não era um bom negócio investir dinheiro em construção de estádio de futebol. Claro que não era um bom negócio. Mas por que a empresa fez? Bem, o pedido veio muito lá de cima. Então a ideia, do ponto de vista ético, inclusive, para dizer o mínimo, já nasceu errada. E era o mesmo grupo no poder. Esse grupo está no poder há muito tempo, né? Andrés, Gobi, Roberto de Andrade, são as mesmas pessoas ali. Eventualmente se desentendem, se afastam. Mas é o mesmo grupo político, não é o grupo do Cittadini, não é o grupo lá, o pessoal da Calunga, os Garcia. Não, são eles, são essas pessoas que participaram do resgate do clube, depois da Série B, e dessa derrocada econômica com o estádio e com outros equívocos que foram cometidos. Então é muito contraditório. E é importante o torcedor do Corinthians, no momento de uma análise como essa, ter a inteligência e o bom senso de não levar para a questão de clubismo, essa bobagem, entender o que estão fazendo com o seu clube. Não, não é de hoje. E esse tipo de discurso só tem o intuito de desviar a atenção dos próprios erros. Eu não posso ver de outra maneira. Eu não posso ver de outra forma. Atirando num rival que, a sua maneira, se reorganizou com a ajuda de palmeirenses que têm muito dinheiro, que é sorte do Palmeiras. Porque se fossem corintianos também seriam bem recebidos, talvez até mais bem recebidos. Porque para conseguir lá o título de conselheiro, a Leila Pereira teve que capinar sentada ali para conseguir, né? Foi difícil. Botou até em frente ali do estádio, criou um diretório de campanha para conselheiros de clube, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E ninguém viu. Diga-se que isso, só para até fazer, já que você está tocando nesse assunto, Mauro, isso é até algo discutível. Sim, sim, claro que sim. Eu quero dizer o seguinte, em outros clubes, Jean, talvez no Corinthians, eu posso afirmar, mas em outros clubes, talvez, se ela batesse, olha, eu quero colocar tantos milhões. Mas ela e o marido, naturalmente. Mas eu quero ser conselheiro do Palmeiras, ou do Corinthians, ou de São Paulo, sabe? Em outros clubes, não sei qual, mas eu acredito que muitos jogariam o tapete vermelho. Sim, mudaria o estatuto também. Muda o estatuto se é conselheira-chefe aqui, sócia-relívia-terna, número 001, vamos embora. E quanto temos aí para patrocinar o time de futebol? Seria assim como é lá fora, gente, na Inglaterra. Eles aceitam de tudo. Aquele camarada lá, o Takshin Chinawatra, o tailandês, foi o primeiro-ministro, ditador na Tailândia, o cara que violou direitos humanos, tem várias acusações gravíssimas contra ele, perseguiu seus opositores, mandar matar. Tem várias denúncias, procura o nome dele na internet, você encontra o Takshin Chinawatra. O cara comprou o Master City, com dinheiro que sabe-se lá de onde veio. Como é que ele enriqueceu tanto? Fugiu para a Inglaterra, colocou milhões nos bancos ingleses. Opa, o que a rainha faz? Vamos tomar um chá. Ficou lá muito à vontade, comprou um clube de futebol que tinha um estádio, um estádio novo, que ele herdou, tipo o Botafogo, estádio que fizeram para os jogos da comunidade britânica. Ficou com aquele estádio para ele, tinha o potencial de torcida, numa cidade importante que tem o Manchester United. Opa, um bom negócio. Comprou, logo depois repassou lá para os árabes, ganhou o dinheiro e vive lá tranquilamente. Mais rico do que nunca. Então lá acontece isso. Aqui não. Esse cara recebeu o tapete vermelho. Ninguém pensou assim, quem é esse camarada? Esse cara tem essa folha corrida aqui. Esquece, joga no lixo. Tapete vermelho, ele está com dinheiro. Vamos recebê-lo com toda a pompa. Na Inglaterra é assim, estou falando de um país de primeiro mundo, desenvolvido, que tem uma imprensa ultracombativa, uma sociedade muito mais avançada do que a nossa e tolera esse tipo de elemento, desde que tenha grana. Aqui, você chega com dinheiro até que prova o contrário limpo, por que você não vai receber? Vai receber bem sim, qualquer clube. Então essa discussão é muito... é louca. Não tem muito sentido.